Um cuidado para lá de especial. O enfermeiro hoje, além de cuidar de pacientes, também pode ser gestor, sabia? Vamos conhecer o curso de enfermagem aqui da Univates. O curso de enfermagem tem o foco dele todo na integralidade da saúde. Bom, o enfermeiro tem vários campos, tem clínicas privadas, tem hospitais, tem a saúde pública onde ele pode prestar concursos, a parte da pesquisa, a parte de universidades. Então tem um campo vasto que está crescendo cada vez mais. A parte da enfermagem é aquele toque de pessoa a pessoa e isso faz com que a gente tenha uma certa satisfação pessoal. Interessante assim, tu estar com a pessoa, tu poder cuidar, tu poder ajudar o próximo. Ah, eu diria que enfermagem é tudo, né? O enfermeiro formado pela Univates, ele vai atuar na área da saúde coletiva, em postos de saúde, em hospitais, também ele atua em clínicas. Então os alunos, eles têm horas onde eles vão ficar na teoria e com o comitante eles têm os estágios. Na parte da enfermagem, a gente aprende, cada dia a gente aprende uma coisa nova. E é bem interativa, assim, a gente participa bastante, aula no laboratório. E esse é o nosso grande diferencial, né? Poder capacitar o aluno para que ele seja generalista, então que ele se forme e veja o campo amplo onde ele pode trabalhar depois de formado. Eu adoro o curso que eu faço, é uma enfermagem e eu acho assim, ó, que a pessoa para ser enfermeira tem que realmente gostar do que faz. Sou apaixonada e isso que eu tenho que passar com meus alunos, né? Que eles amem a profissão deles para que eles prestem um atendimento, um cuidado de excelência para o paciente. Na área da saúde, a Univates tem se tornado além de excelente. Os laboratórios são ótimos. Os laboratórios são ótimos. Legenda Adriana Zanotto